Estou aqui com ele, Ceará. Ceará, me incumbiram de cobrir o camarote da Brahma e parece que eu tenho que ser engraçado. Me dê dicas. Pois é, eu não ouvi nada que você falou, só ouvi a palavra incumbiram pra você vir aqui falar comigo. Eu acho muito bacana você dar entrevista aqui com esse barulho, porque você tem que gritar no microfone, né? E o cara que está vendo agora na internet ou na televisão vai achar que o Ceará está bêbado, mas eu não estou bêbado. Mas eu sou. Você está bêbado? Eu estou um pouquinho. Isso que é bacana, a empresa que contrata um repórter alcoólatra que vem trabalhar bêbado. Mas você poderia, por vigileza, voltar a pergunta? Espera aí, deixa eu voltar. Volta a pergunta. Pode perguntar de novo. A primeira vez ele não ouviu, a segunda ele ouviu que eu sou bêbado, mandou ser demitido. Só ouviu a palavra incumbido pra perguntar. Me mandaram vir aqui ser engraçado. Como faz? Mas você já mostrou. Não. Não dá pra ser engraçado ouvindo aqui a escola de samba, Anamarquês, Sapucaí, essa alegria, essa energia. Aí você tem que gritar no microfone. Aí eu digo pra você, não grite no microfone. Por quê? Porque o microfone não é surdo. Exatamente. Me ensinou. Obrigado, Ceará. Cunda Carnaval. Vai, vai. Sambor, sambor. Vai, vai, sambor. Vai, vai, vai. É possível, dariz uma opção. E aí Acontece é um